Música Cordesburgo, 80 anos. Como se constrói uma cidade? Com casas, prédios, tijolos, pedras, adobe, concreto, estradas, linha de trem? Cordesburgo, 17 de dezembro de 1938. Um decreto-lei, crava na história por um ideal do padre João de Santo Antônio, que chegar a 55 anos na região, conhecida como Sesmaria em Poeiras ou Arraial do Saco dos Coxos, e, por se tratar de um lugar com paisagens exuberantes e clima agradável, o padre, inspirado no que viu e sentiu, denominou-a, então, de vista alegre. Isso só foi o início. Aqui uma parte da construção de sua história será retratada por pessoas, mulheres e homens que aqui nasceram, aqui viveram e que aqui construiriam suas histórias, suas vidas, suas famílias. São relatos, histórias e vidas, depoimentos que nos trazem a conclusão que Cordesburgo foi edificada com sentimentos, alegrias, tristezas, realizações, solidariedade, operando grandes desafios. Eu nasci aqui, criado aqui, casei aqui com o moço daqui e estou aqui até hoje, né? Estou lá no começo, toda a vida está no começo. E como que era a vida aqui antigamente? Assim, tinha muito morador? Continuou a mesma quantidade? Não. Tinha pouca coisa? Tinha pouco, né? Agora que tem mais, né? Mas eu lembro que aqui tinha, máximo, umas dez casas. O povo plantava, colhia e comprava. Quando precisava, eles comprava, assim, igual a coisa, mas pouco, né? Todo mundo colhia muitas coisas. Que dá para só viver. Não tinha tanta necessidade de ir na cidade, né? Igual hoje, né? Não tinha, não. As festas aqui antigamente, era só o padre que vinha, né? E tinha os barraquinhos só. Aí já hoje, não. Já hoje, já mudou, né? A senhora vai muito a Cortesburgo? Vou, sim. Sempre vai a Cortesburgo, né? Umas duas, três dias por semana. Ah, então a senhora é metade moradora de Cortesburgo, então metade aqui, né? É metade aqui, né? Que a gente vai lá sempre, né? Eu participei pouco. Festa é quase nu, não. O pessoal comenta muito que antigamente eles iam a cavalo, inclusive até a pé, né? Para a Cortesburgo. Meu pai ia a cavalo, né? Eu lembro dele. Ele ia e dormia lá ou ia e voltava no mesmo dia? Não, eles iam dormir. Nós ia muito perto de Pirapamba, né? Pirapamba aqui está mais perto. É, pertinho, é. Aqui não é pertinho. Vocês iam a cavalo ou já tinha carne nessa época? Iam a cavalo, né? De a pé, por vinho, né? Como disse, tem alguém aqui que vai lá só ficar por conta de pescaria para poder vender as festas aqui? Tem. Isso aí tem muita gente. Fica lá por conta, né? A gente também falou um pouquinho sobre as festas aqui. Antigamente a gente sabe que não tinha som, né? Som mecânico, né? Era sanfone, violão. Falava logo o forró também, né? Eu gosto daquilo que eu nasci e fui criada aqui, né? Então aqui até eu, a gente acostumou, né? Costumou com o local, com as pessoas, né? É. Todo mundo amigo, né? Aqui tinha muitos parentes nossos aqui. Meus pais já eram daqui. Aí meu pai tinha um açougue da minha. E ela saiu. Aí ele casou, foi para lá. E eu nasci e foi lá. E depois nós voltamos de novo aqui para a Barra. O pai da senhora veio para cá, foi para poder trabalhar, abrir algum outro tipo de negócio? Aí eu trabalhava, mas era empreiteiro. Não gostava de trabalhar por dia. Eu trabalhava por dia só de pedreiro. Ele era pedreiro muito bom. Ele tomava empreitado, tinha pessoas para tomar conta. A senhora teve quantos filhos? É 14, mas Deus tirou dois pequenos. Eu tenho 12, vivo. Graças a Deus. Graças a Deus eu tenho muitas amizades. Trabalhei fora. Estava no tempo que eu sou pera. Eu trabalhei fora. Trabalhei em Curvetro, trabalhei em Sete de Lagoa. Trabalhei em Tabira. E depois eu casei. Voltei para cá, não vai. Estava demais nessa filha velha. Olha o meu filho. E desde quase o princípio da minha vida eu participo. A Cora eu não estou participando porque eu não estou aguentando mais. Mas quem ajudou a fazer aquela igreja ali foi eu. Eu era festeira e era zeladora. Eu mais acompanharci porque fizemos aquela igreja ali. Eu estou criando minha família toda aqui. Sim, não estava rica com conforto, mas todo mundo está vivendo. Sou vivendo.